e agora tá na hora do nosso protagonista lutar e venceu porque ele tem que venceu se alongava e preparando para o seu combate ele fazia um shiko do sumô e ele se lembrava em sério aqui também aparece uma esposa que nem no Jojo alongava se preparando para o seu combate ele fazia um shiko do sumô e olha a pose e olha a pose ele se lembrava da sua infância quando o seu pai e o Jiruhama fazia um aquecimento e alongamento uma forma de treinamento do sumô que é bastante eficiente há mais de dois mil anos e Jiro dizia que esse exercício fortaleceu Ogro filha da p**a esse é o corde bag alguém entende por que que muita gente faz aquelas coisas assim e metem umas coisas assim no rosto não sei se eu quero para continuar jovem ver o do Ogro o que que é o cara galera é um termo da musculação se remete ao centro do corpo a área que liga a parte inferior à parte superior músculos que trazem estabilidade e o Jiro dizia que a repetição do shiko traria poder então bate que vem a ser exigente e devoto ao shiko o flashback retornava devoto devoto é alguém que tem que ser fiel a uma coisa aí e continuava com aquele alongamento do campeão a coluna estava reta a perna erguida perfeita sim e ele tá assim e tá liguei perfeitamente meu Deus que corpo sofrido é essa mente imóvel nem os ginásios olímpicos fariam aquilo o método que o que eu vou falar mas eu vou falar lá dentro do seu tamanho era parecido com o de Bach seria o menor oponente e o campeão já havia enfrentado mas ele o alertava que ele é igual a do complementava dizendo para Bach não se iludir com aquele pequeno porque a verdade é um gigante o campeão sabia muito tamanho não significa nada entre duas pessoas lutando Ok tá podem perguntar isso é o Mike Tyson pode perguntar isso é o terror que ainda aqui no tudo ele enfrentaria um cara pequenininho que ia contra os rikishis gigantescos ele partia para a arena e ao entrar a torcida vibrava ao ver o seu campeão do tokyo bom não entrava Bach e ronô eram chamados pelo juiz as regras eram passadas enquanto suas medidas eram mostradas Bach um metro e sessenta e oito meu Deus ele é baixinho mas sem zoar 26 quilos ronô um metro e sessenta e cinco noventa e sete quilos ambos se encaravam sorrindo o juiz terminava de passar as instruções e cada um ia para o seu canto o tambor suava e ambos caminhavam direção do outro pela primeira vez o rikishi não fazia sua pose clássica do sumô ambos se agachavam um levemente aconteceria um confronto de luta agarrada as poses diziam isso ambos esticavam a sua mão e no toque de dedos as mãos chocavam no instante rolou desaparecia e estava atrás de Bach o campeão pensava que rápido e peraí meu Deus cara realmente é pequeno ele calma é eu já vi esse estilo da luta no boxe ou MMA também tem mas geralmente é uma forma de se cumprimentar já que eles se dão antes do combate fazer um cumprimento aí uma coisa depois que começa o combate mas ele só tocar no dedo e Bach era erguido a sensação era um gigante o arremessando mas Bach girava e parava em pé o campeão adorava aquele baixinho era enorme ele pensava obrigado por isso como soube ronô o campeão caminhava e ronô pensava eu sou o Bach assustador é ela do tipo que tá bravo vai sorrir e pessoas que quando tão bravas e tão sorrir são mais assustador do que aquele que mostram sua reação natural que seria frustração mágoa não sei que dor mas uma pessoa que você faz uma coisa e tá sorrir e para mim são completamente psicopata o forte o sumô é forte o grande sumô é a maior e mais forte das artes marciais o ronô não funcionava e Bach e exalava a felicidade é essa acionava e lá estava a pose de batalha do campeão a arena já se animava eles entendiam que a brincadeira havia acabado naquela hora o ronô se impressionava ele pensava sem chance tinha um rikishi gigante na sua frente ele batia no seu rosto para acordar sim é sempre isso assim aí ai ai caralho do é porra e aí você viu alguma coisa o nosso impressionava Bach sabia que ele tinha visto alguma coisa ele dizia meio desconcertado que não era nada tá 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 bom um gigante maior e mais forte do que você tá bom te chocava porém aos poucos ele ia se recompondo ele dizia adorar lutar contra caras grandes então estava tudo bem no pós-luta ronô contava que naquele instante a mão de Bach havia derretido e de repente com um braço como se fosse água jogava um assim porque o Bach é a água por exemplo ela é mais leve mais suave mais leve com uma água não sei algo assim a quem diz que leve suave que nenhuma pena mas ele é água quando ele se deu conta e já tava sem golpeado sangrando e com o seu cabelo desamarrado ele pensava sobre o que tinha acontecido ali naquele instante eu fui golpeado o chão desapareceu mas tá como mas rolou não era o único confuso o narrador as pessoas na arena também se perguntavam o que tinha acontecido ali será que ela atacou com aquele círculo de tempo porque ele o Bach tem um uma capacidade estranho desse louco como ver um jab como um flecha havia sido disparado a velocidade era aquela aos poucos como o sube sentiu o chão novamente ele começava a se levantar pronto a combate novamente ele se posicionava ele entendia que ele foi golpeado no queixo mas como ele se fechava ele não tomaria mais aquele golpe esse é uma pose de defesa que sorria e disparava com um gancho no queixo de ronô ele era acertado abriu a defesa a sua guarda ainda tinha brechas calma ele defendeu assim e a mão calma vamos voltar vamos voltar aqui ó o bach atacou por aqui pela parte de baixo pela parte de baixo meu Deus assim uma sequência era disparada e como chute o campeão finalizava jogando o seu oponente no solo mas no instante galera ou no batia no solo e já se levantava e se posicionava com seu tati ai a força de sumô porém quando o o amor se dava a conta bate já estava como ele o amor contava que bate era como uma barata e o narrador complementava olá um detalhe sobre barata barata inseto mais estranho esquisito e horrível do mundo foda-se se você tem a tua opinião você tem a tua opinião mas é também um único animal ou único ser que sobreviveria caso houvesse por exemplo a algum desastre com fogo ok ele é o único apocalipse não sei lá o que radiação sei lá o que ele é o único animal o único ser que iria sobreviver a tudo isso é horrível mas ele tem a sua capacidade as baratas eram as únicas formas de vida capazes de disparar em velocidade total se sua velocidade fosse bota na escala humana a barata iria disparar a 270 km por hora a chita e o falcão seriam lentos mais perto disso tudo isso se deve ao fato de que a barata possui poucos músculos seu corpo é líquido por isso tal velocidade era possível e baque havia copiado uma barata tendo um inseto como seu mentor seu corpo forte como o aço tá eu já ouvi tantas ofensas sobre animais tem um aracnídeo que é o peter o parque conforme o doutor octoporo chamava aço era por fora porque por dentro ele era como água o combate ou não olhava e perguntava e admirado tinha uma barata gigante na sua frente no mesmo instante baque disparava e jogava ronô de costas na parede atravessando toda a arena porém ao parar ou não o agarrava saltava e jogava o campeão na arquibancada o que tirava e parava em pé sorrindo o narrador contava que ronô estava chocado novamente ele foi acertado sem ver o que tinha acontecido ali e que força era aquela seus quase 100 quilos foram arrastados de uma facilidade absurda uma arena de sumô ele teria perdido para um lutador que não era da sua modalidade e bom de certa forma é vergonhoso geralmente os lutadores aqui tem honras a defender a maior coisa que eles têm é honra porque dinheiro não ganha é honra voltava e o rikishi entendia que o campeão era um verdadeiro veterano pequeno imortal mas a bala de um rifle ele disparava para que girava e chutava mas ronô mostraria do que que o grande sumô era feito ele se abaixava mais daí tudo isso para se esquivar para que contava no pós-luta que aquela esquiva baixa seguida de ronô aparecendo nas suas costas congelava o seu sangue e com um suplex ele arremessava o campeão de nuca na mureta de madeira normalmente esse golpe seria mortal para matar Guacão topo dizia que ronô era acostumado a levantar rikishi com mais de 160 quilos calma ele pesa 100 mas levantava mais de 60 porra o cara é bravo levantariam bem mais de 300 quilos numa facilidade absurda e ele arremessou toda a sua potência para jogar bate de nuca na mureta o impacto que o cercado havia sofrido aparentava que algo de meia tonelada tivesse caído ali seria mortal para humanos comuns mas para baixo ele sobreviveu e estava em tempo todo ele dizia o sumô moderno não luta para finalizar o combate então eu posso ficar sentado aqui já é e se levantava rapidamente é o baque assustador sem dano algum galera ele dizia você é rápido mais rápido do mundo do que é o mais rápido ele esticava a mão no sinal dizendo que ao tocar os dedos eles teriam um embate de velocidade se ligava que algo grandioso e aconteceria ali ao tocar galera ronô já estava nas costas de Bach numa velocidade olha esse olhar veja o olhar de desde o olhar de desde um do Bach olha isso aqui veja veja esse olhar do Bach que não tinha nada na sua frente o campeão já estava atrás dele a arena enlouquecia ao ver aquilo na arena roubou se abaixava e disparava para as costas do campeão e também não tava lá Bach já estava na sua cara de repente ele era chutado Bach suspirava e perguntava como soube você está vivo Bach entendia que o seu oponente já estava desacordado isso porém ele estava em pé ele olha o riquete voltar e dizia vamos te socar para acabar com isso de uma vez verdade o que dizia que essa atitude era bem doce da parte de Bach ele tratava ronô com muito carinho o campeão fazia uma pose do sumô e chamava-se aquela aí para defesa essa defesa essa é aquele para contra-atacar e ver quem empurra onde tu aprendeu um pouco rapaz seria a primeira vez que ele ele daria um soco e seu primeiro soco seria no campeão do Tóquio domo ele carregava e mandava quando o soco encostava em Bach naquele instante ronô estava nocauteado calma aí o soco atingiu Bach olha aqui gostava em baixo o soco atingiu Bach atingiu Bach daquele vamos ver se ele vai sangrar estava nocauteado o chão sumia e ronô caía o time da arena ampliava o placar para quatro o baque nem sangue tem mas ele foi um agora e é isso aí galera essa foi a luta de Bach contra ronô e vocês curtiram o vídeo eu conto com seu like para ajudar o canal se inscrevam aí para não perder nenhum vídeo e bora lá galera 2022 a gente vai mandar a bala aqui no canal eu conto com o apoio de vocês meu Deus que é que foi esse tamo junto eu eu vi o Bach a levar o soco ele levou o soco mas como é que ele sobreviveu e eu campeão permanece o mistério Ok Ok